Olá galerinha linda e abençoada do meu coração, por aqui Sérgio Lisboa da Lisboa Shop. Eis que eu estou aqui para apresentar para vocês esse aparelho que vem aí causando uma histeria, todo mundo querendo conhecer. Sérgio, o que é esse TV Box que você tanto fala? Então eu vou te apresentar o TV Box, tá bom? Com vocês o TV Box, olha ele aqui ó, TV Box, ok? Já lembrando a você, curta esse vídeo, deixe aí o seu like, compartilha e se inscreva nesse canal aqui da Lisboa Shop TV que quanto mais inscrito, melhor é para que mais pessoas possam conhecer esse produto. Então vamos nessa? Primeiro, para você ter essa imagem aí na sua casa, você vai ter que ter um TV Box, bonitinho, legalzinho na caixa aqui. Chegou na sua casa, você precisa ter no mínimo 10 MB de internet, no mínimo, tá bom? Então, 10 MB, Sérgio, me fala aquilo que você disse que já transforma a TV em Smart, tá aqui ó, a minha TV ela não é Smart TV e agora ela é uma Smart TV porque eu tenho tudo ali ó, eu tenho YouTube, eu tenho aqui o TV Express, Netflix, tem o Google Chrome, eu tenho tudo que uma TV, Smart TV tem agora eu tenho dentro da minha casa, até TV de tubo, beleza? Então vamos lá, primeiro, ela transforma a TV que não é Smart em Smart. Segundo, quando você ligar aí, ligou tudo certinho o cabo? Cabinho HDMI, ligou lá a internet, agora nós vamos aqui entrar, né? No caso, o seu vai estar lá ou ele já vai vir instalado este aplicativo TV Express. Vamos começar aqui, todos. Aqui você vai ter a grade de todos os canais, só que eu vou fazer separado para vocês conhecerem ele. Favoritos, você pode colocar os favoritos, eu coloquei lá Animal Planet, coloquei bumerangue, cartoon, tuncast, que eu gosto de desenho. Tem uns canais em Full HD, olha os canais em Full HD aí ó, vai ser paradinho também, bonitinho para você. Esses canais tudo são Full HD ou 4K como queira. É a melhor imagem que nós temos aí ó, todos eles são em Full HD, tá bom? Vamos ver aqui, canais de notícias sobre o Covid, dispensa isso daí. É, esportes, olha lá ó, esportes. Todos os canais de esportes, a grade de canais de esportes aí. Tudo dentro da tua casa, meu irmão, tudo dentro da tua casa, meu irmão, olha lá, vamos lá. Filmes e séries, todos os canais de filmes e séries, vai vendo aí, vai vendo comigo, tá bom? Aí você está conhecendo o aparelhozinho. TV Box. Então você vai ter o TV Box, e dentro do TV Box, esse aplicativo chamado TV Express. Sabe aqueles canais abertos? Normal, Globo, Record, também tem dentro da sua casa, SBT, né? Ali ó, tem Globo Brasil, Globo Brasília, Globo Curitiba e tudo mais. Cultura. Animal Plans, que eu gosto muito, Discovery, Discovery, History. Ali ó, Net Deal, tem tudo aí também. Infantil. Todos também, os infantis aí, ó. Essas são as grades do canais do TV Express. Beleza? O que mais? Variedade, Serjão. Olha lá, IE, Big Brother, Breeze, Child, Comedy Central, esse comedy aqui, quem gosta é minha filha. Olha lá, Turbo Dog TV, o canal da Luna, né Luna? A Luna só assiste isso daí. GloboSat, Fox Life, olha aí, ó. Tá bom? Multishow. Aí nós estamos falando de variedades. Tem o Viva também, você que gosta do Viva, olha lá. Tá? Vamos lá? É TV Extra, ESPN, Fox, olha lá. Tá bom? Isso daqui é que estão passando alguma... Canal Internacional. De repente você está no nosso país e precisa assistir aí a TV lá do seu país, você vai achar tudo aqui, ó. Tá bom? Tem tudo aí, ó. Tá? Ó, e não se preocupe, vem aqui os canais adultos, só que eles são bloqueados, tá? Eles são bloqueados, aí tem senha, tem tudo. Então você que tem criança em casa, não esquenta lá, tem que ter senha. Então não é assim, é só chegar e abrir não, tá bom? Então esse é o TV Box. Então, gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha, tá bom? O WhatsApp está aí pra você também poder nos contactar e não esqueça de curtir as nossas redes sociais. Fica na paz e até mais. Fica na paz e até mais.